1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando Luciano Atualizações O Moral de Tio Doze Maranhão E já mandei o ar 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando Luciano Atualizações É uma porrada 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando Se eu parar pra contar Ninguém vai acreditar Que a dona apagou de louco Tirando a roupa Serinho na boca da outra Tinha de GFC jogador Tanta mulher que ainda sobrou Era parceirinho Mas a polícia chegou E quem perdeu E liga no jornal Virou manchete O mais comentado na internet E quem viveu, 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 quem não viveu Esquece, esquece De quem perdeu E liga no jornal Virou manchete O mais comentado na internet E quem viveu, viveu, quem não viveu Esquece, esquece E ela joga, 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 joga esse rumo E nossa, que delícia Eu vou te dar número 1 E ela joga, joga, joga esse rumo E nossa, que delícia Eu vou te dar número 1 Me acordei Eu nem sei Onde eu tô Como é E eu não parara Esse vôlei Abrir O náguio Aceso Garrafa No meio Parece cena de filme Se eu parar Pra contar Ninguém vai acreditar Já tô na prago de louco Tirando a roupa Celinho na boca da outra Tinha dinheiro MC jogador Tanta mulher que ainda sobrou Era pra ser inoff Mas a polícia chegou E quem perdeu E liga no jornal Virou manchete O mais comentado na internet E quem viveu, viveu Quem não viveu Esquece, esquece E quem perdeu E liga no jornal Virou manchete O mais comentado na internet E quem viveu Viveu Quem não viveu Esquece, esquece E ela joga 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 esse rumo E nossa que delícia Eu vou te dar número um E ela joga 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 esse rumo E nossa que delícia Eu vou te dar número um Bora, vale verde Quatro, a mão Peça distribuidora Tec, acessórios SR, motopeças GM, óculos Luciano Atualizações O Moral de Pio 12 Maranhão Já mandei um áudio no grupo da farra Convidei o véi da lancha Hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca Morena tá na área, piscininha sem roupa Já mandei um áudio no grupo da farra Convidei o véi da lancha Hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca Morena tá na área, piscininha sem roupa É pau na máquina, galera É pau na máquina, galera Na house do DVD Vai rolar o gênero É pau na máquina, galera É pau na máquina, galera Na house do DVD Vai rolar o gênero É pau na máquina, galera É pau na máquina, galera Na house do DVD Vai rolar o gênero É pau na máquina, galera É pau na máquina, galera Na house do DVD Vai rolar o gênero Bora E já mandei um áudio no grupo da farra Convidei o véi da lancha, hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca Morena tá na área, piscininha sem roupa Já mandei um áudio no grupo da farra Convidei o véi da lancha, hoje mulher não paga Balinha de morango pra quem for beijar na boca Morena tá na área, piscininha sem roupa É pau na máquina, galera, é pau na máquina, galera Na house do TBT vai rolar o gênero É pau na máquina, galera, é pau na máquina, galera Na house do TBT vai rolar o gênero Equipe J.A.F.C.P. R.R. Moto Peças, Raião e Juan Temposto, Geladão e Rui João Time óculos, tec e acessórios Bora meu parceiro, gol vigarista Top de óculos Paredão do galinha Paredinha magnata Paredão estrela Olha o swing, aê! Em nome de gordinho das estruturas Luciano Alvarez Açóis O moral de que o Lúcio Maranhão É mais ou menos assim Eu tenho baile da matina Então vem com o swingão que vai lançando a prabe Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua rabia Vai rolar uma fugitinha Escolhe se tu quer no bebo ou na casinha Que a tropa do swing conquista as amiguinha Toma vai novinha Toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma vai novinha Toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma vai novinha Toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma Lucas de educações Equipe JF-C3 Vá no fora David C3 A aredinha do galinha Prontei no baile da matinha Então vem com o swingão que vai lançando a prabe Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua rabia Vai rolar uma fugitinha Escolhe se tu quer no bebo ou na casinha Que a tropa do swing conquista as amiguinha Toma vai novinha Toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma vai novinha Toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Toma vai novinha Toma vai novinha Dá uma sentada e dá uma reboladinha Bora! Eu que me entende som GPCBs Bruno C3 CR Motopeça Chapéu de couro Eu no TV6 GMO Dora Vale Verde Deposso de bebida Diz que mais uma vai Lanchonete Raimundo Na BR-116 Quarta motopressa Institutora Fez